Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei aqui o seu fitreão E galerinha, hoje jogando com a Mama Brigitte no servidor oficial Ela finalmente foi lançada e nós vamos jogar com ela aqui na selva O nosso ping está 142 porque estou no Norte América Infelizmente no BR as pessoas me odeiam Se você gosta de mim, gente, deixa o like, comenta aí uma coisa boa aí pra me deixar feliz Porque eu tentei jogar no servidor BR e cara, nossa, eu... Eu tô rindo pra não chorar, tá ligado? Nossa, o cara me chamou de... Ai, credo, cara Sabe o que eu acabei de ser chamado no servidor BR? De Strumi Enfim, se você curte aí o meu canal, se você curte o meu trabalho Por favor, deixa o likezão aí, comenta aí, amiguinho É... Pô, vamos lá, né? Pô, cara, sei lá, acho que ninguém nunca foi chamado de Strumi, cara, de verdade Assim, tô lá jogando lá, pô, esse Strumi aí, desse Smite Brasil Não faz nada de bom pro game Eu falei, mano, mas... Ué, what the fuck? O que é isso? Vou rir mesmo, vou rir mesmo, tô nem aí Estou aqui no NA e é isso, tá bom? Hoje jogarei com ela da Livestream, então aparece Vem jogar comigo, vou jogar no BR também Porque aí eu vou estar com os meus parceiros Os meus parceiros E as minhas parceiras As pessoas bonitas As pessoas gostosas E aí eu quero ver Quero ver quem vai me xingar no servidor BR quando eu tiver É... Não sei que as pessoas que estão comigo vão me xingar, né? Aí tem isso também Porque eu conheço vários canalhas Conheço canalhas que me xingam, moço Pera aí Eita Ah, eu gank right lane Eu vou par 3 Porque eu vou dar aquele dashzão Pra dentro do meu inimigo Gank aqui costuma dar certo Era um Hercules, né, cara? Era um Hercules, sorry O Hercules, ele tem uma resistência um pouco maior E ele também tinha... Eu fiquei esperando ele dar o dash Porque eu tive... Geralmente os Hercules são burros Eles dão os dashs pra cima da torre, né? E aí não rolou Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação Tô chegando pra solar É nóis, tá? Mamas Brigittes Vem dar uma de sem vergonha pra cima Eu e menino feio Sai É horroroso Não me bate não Ó, preciso... Preciso que você valorize aí com like É meu primeiro kill aí Oficial de Mamas Brigittes Ah, tá Achei que você só ia dar o dash Já ia ficar aqui Xingando aqui Gente, tá quente? Não tá? Ontem eu tive que abandonar Live Street Falei, não Não dá Esse calor aqui O planeta Terra Tá super aquecido Muito bem Menos um inimigo Não dá pra viver no planeta Terra, não Oh, sorry Não dá pra viver no planeta Terra Com esse calor, não E galerinha Se a imagem estiver ruim Eu preciso de um feedback seus aí A imagem e o som Porque Não sei se vocês estão sabendo Que eu tive que reinstalar tudo Reinstalar o jogo Reinstalar o programa de gravação Reinstalar o microfone Reinstalar a webcam Tive que mexer em tudo aqui Pra Resolver alguns problemas Que eu mesmo criei Ah, gente Eu vou rir, tá ligado? Às vezes a gente cria problemas Pra nossa vida E aí Parece que O que é o HIPC LANE? Por que ele comprou o HIPC? Não Porque a LANE está horrível É porque você tá aí Seu cara feia E aí, cara Não tava mais do jeito que tava E tem uma serra também Um cara que liga essa serra todo dia A casa deve estar 50 anos em construção Chegar lá vai ser tipo um castelo incrível Porque não faz sentido As habilidades dela aqui no canal Se você não pegou ainda Vai lá dar uma olhada Que eu explico todas as habilidades dela Explico os combos E aqui nós vamos E aqui nós vamos pra uma birdzinha Lembrando que ela é um mago, tá? Ela não é um assassino físico Ela é um assassino mágico O 2050 E essa serra está cerrando tudo Volta a base Não dá pra ir lá não Eu ia até tentar dar um game Não, não tenho vida Não tenho Não adianta O que é o Zackers, cara? Quem é o Zackers? É o Zacker O que está acontecendo, cara? Por que você usa... Springer O que é o Zackers? Meu inglês é tipo assim, tá ligado? É um inglês muito bom Fui contratado pra... Traduzir várias linguagens aí Ela é gostosinha de se jogar, né, gente? Que delícia Que delícia de mulher Tem Air Max Black Jack Tem Dudu E também tem Juliette Tchau Um mês Já tô viciado nela, galerinha Você se prepara, você Que é meia Okuang Vou passar o serão Do seu Okuang Com a minha mama Brigitte Ela é Cabulosa Mexe comigo aqui, Brigitte Vem cá Pô, Brigitte, né? O Goku com... O Goku com... Brigitte Brigitte Muita gente no meio Passando por aqui Gente, eu só preciso de um feedback também Do meu áudio Do... Do meu jogo Do meu microfone também, tá? É... Faça todos os feedbacks Se vocês puderem aí Tem gente que às vezes Tem uma percepção melhor Do que a minha Eu já tô enjoado De tentar me ouvir E sai tudo errado Saiu todo bugado Ela conseguiu dar o dashzão Pra fugir ali Sorry, bro E aí você fica naquele vício, né? Porque você começa a se ouvir Pra tentar arrumar E aí parece que tudo que você escuta Tá ruim Mas na verdade Talvez esteja bom, né? E aí é... Sei lá Só outras pessoas Que estão de fora Pra poder Resolver Por isso que é importante Você ter coaches Não tô falando coach Pra fazer Slave Street, não Mas já parou pra pensar Os atletas As pessoas que Precisam desempenhar Alguma coisa Se elas ficarem Por conta própria Elas precisam De uma terceira opinião De uma quinta opinião De pessoas que estejam ali Observando Além delas, né? Errei Errei E deram pause Deixa eu ver se foi alguém que... É, o Hércules Não aguentou, né? Hércules Não aguentou Bem, né? Voltou do pause Eu espero que ele volte Porque eu estou sinistramente sinistra Aqui Vou voltar pra base E vou comprar o próximo item Da nossa build aqui Poderia ser a redução de cura Tem muita gente ali Que se cura E vai ser a redução de cura Vai ser uma ruína divina Vai ser uma ruína divina, galera Tem um Horus Tem um Hércules Tem a Freya Tem a Mambo Brigitte Que pode fazer roubo de vida Tem o Meryl Cara, esse daqui Precisa de uma anticura E será que esse Hércules Ficou bom lá? Que o Sunil Kong Está batendo nele? Será? Será? Vem, hein? Espero que ele volte aí Pra gente poder Concluir Essa partidinha E uma dica Que eu dou pra vocês É Só estoura a garrafa dela Se for pra estunar o adversário Ou quando você estiver Muito próximo De reduzir o intervalo ali Porque senão Você fica um tempinho Sem ela, tá? Fica a dica pra vocês aí Tipo agora aqui, ó Não preciso chegar E estourar ela Eu só posso Preciso chegar aqui E usar um pouquinho dela E cancelar a habilidade Tá bom? Porque se eu estouro ela Aí eu fico sem Pra poder estunar o adversário Assim, ó Quase que eu morro ali Mas e que eu morro ali O inimigo não vai me vencer Um aliado foi morto Um inimigo foi morto Vamos double kill Sorry Ai, gente Não dá Não dá Não dá Não dá É muita felicidade No meu coração Jogar com um personagem Tão incrível Cara, a Hi-Rez Esse ano A Hi-Rez Esse ano Arrebentou Nos deuses Gente, não tem um deus Que é zoado Que ela lançou esse ano Vai falar assim, ó Ela lançou Sutur Incrível Maravilhoso Lançou Mantícora Maravilhoso Lançou A Issel A Issel teve alguns probleminhas Ali no começo Mas hoje em dia Tá incrível Maravilhosa Lançou Caronte Melhor deus Dessa temporada aqui Lançou Amamas Brigisas Incrível Maravilhosa Qual outro deus Segura Só, né Cara Vou te falar, hein Eles acertaram Esse ano aqui Eles vieram Pum Destruíram Só que Tem essa questão Do Smite 2 aí, né, mano Tem essa questão Do Smite 2 aí Inclusive, se você não sabe O que é o Smite 2 Dá uma olhada No meu último vídeo aí Que eu fiz Sobre o Smite 2 Que pode surgir E aí eu já não sei, mano Não sei Aí eu já não sei dizer O que que pode rolar Droga, ela entrou em mim Ela entrou em mim Eu não consegui finalizá-la É uma pena That's too bad Pô, sacanagem ali Ter me tirado ali Olha a Hércules Seu ousado Você vai ver comigo Você vai ver comigo Olha Tudo bem, né Tudo bem Achei que eu ia conseguir Dar tempo de pegar E entrar nele Eu vacilei Porque ele me puxou Foi mérito dele Obviamente que ele jogou Muito bem ali Eu poderia ter encurtado A distância do Hércules Ter andado pra cima Só que eu fiquei na dúvida Se pegava ou não pegava ali E aí eu tinha que ter esperado O empurrão dele Porque eu ia conseguir Entrar dentro dele Com a 3 Só que eu vacilei Né, cara Vacilei Fui um vacilão Né E aí, infelizmente Gente, eu jogo com ping travado Em 60 Eu vi gente falando assim Desativa o Vsync Pra jogar com 150 de ping Mas não precisa Tá ligado Não precisa O jogo Ele roda Ele não é um FPS O que acontece Vou fora Pode vir a galera inteira Aí, meu filho Infelizmente Não deu Imoja Imoja Não vai dar pra arriscar ali não Já vou fazer minha Bancroft Pra gente ter esse roubo de vida E conseguir se sustentar um pouco mais Porque eu vou precisar Ir pra cima da galera, né E aí vocês já viram Que o negócio Começa a ficar difícil Pro meu lado ali Toma um controle Que já fica um pouco mais vulnerável Então a gente precisa Desse roubo de vida da Bancroft Até mesmo do escudo da Bancroft Pra poder segurar um pouco mais Eu vou voltar pra base Deixa eu só pegar o speedzinho Tem que tomar cuidado O Horus tá dando um ótimo suporte Não que Imanjá não esteja Porque Imanjá também tá fazendo um ótimo suporte Mas tem que tomar cuidado O Horus tem um controle muito mais fácil de ser aplicado E se a gente tomar um combo de controle ali Já era, mano Já era Aí você se ferra Deixa eu comprar isso daqui Vou comprar uma purificação Poderia comprar o Egid Mas eu vou pegar a purificação Vai ser melhor pra gente sair desse controle aí Dos adversários Olha a build dela, galerinha Build dela, build 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 vegana Build vegana Vamos lá Notaram que a ultimate dela é muito rápida, né A ultimate dela é muito rápida Não dá tempo pra você mirar Você mira numa distância bem curtinha Enemies spotted Hmm, I'd better keep an eye on Vamos lá Tchau 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 Gente, quanto controle já era, não tem o que fazer aqui não, segurei o máximo que eu fude, cara. A freia me dando banimento toda hora, esses porcaria desses caras me dando esses stun aí. Só vai, vocês ganham isso aí, boa. E o Rock? Ataque a Gold Fury, só vai, meu filho, porque eu não consegui, não consegui, eu fui assim, estourado. O inimigo não teve piedade de mim, então eu vou te matar, vocês se preparem. Cara, quantos banimentos eu tomei? Olha, eu tomei 1.234 da Brigitte. Não foi uma habilidade só, ela não usou uma vez e deu esse dano todo, ela usou duas ou três vezes aquilo ali. Que ela pode ficar cancelando a habilidade, tá galerinha? Então não confundam, quando você olhar assim, ah, tomou, não sei o que, ela vem aqui no T. E aqui você consegue ver melhor, tá bom? Seria um absurdo se ela tivesse usado uma vez a carga da habilidade toda, eu tivesse tomado aquele dano absurdamente alto. Nesse começo ali de partida, né? E não foi, ainda tomei a skill do Merlin, ah, não gostei disso, não. Cancele isso. Vou pegar esse Hércules aqui, vai ser difícil, amiguinho. Quando eles me precisam, eu vou estar lá. Enemio que desculpe a direita. Enemio que desculpe a direita. Enemios que desculpe a direita. Vou agancar o mid. Vou pegar o middle-lame. Muito controle, controle do Merlin, controle do Oros. Muito, muito controle, cara. Não dá pra entrar no meio dessa galera aí. Se você entrar, você vai morrer. Come away, galerinha. Tomem cuidado. O que acontece? O Oros, ele tem dois controles extremamente fortes. O primeiro deles é que ele te joga... Na verdade, ele tem três controles fortes. Ele te joga pra cima e depois te dá um stun. E ele tem o... Ó, te dá stun. Ele joga pra cima e depois ele bate, causando uma lentidão. E ele tem o stun com a dois. Então, assim, o Oros chegou perto dele. Como é um personagem que tem que chegar muito perto. Tem que tomar bastante cuidado. Isso tudo? Caraca. Mesmo com redução de cura, o Erkos curou isso tudo, velho. Ah, te possuí, seu vagabundo. Toma, ué. Cara, o Erkos curou pra caramba mesmo que o Anticura. Um inimigo foi morto. O inimigo já era. O inimigo já era. O inimigo não existe no meu gameplay. Essa build aqui é potente, hein? O personagem também tá quebrado, galerinha. Já fiz um vídeo falando aí, analisando o personagem. Olha, olha. Aliás, ela fez um personagem muito divertido de se jogar. Mas, assim, não precisava ser tão divertido de se jogar, não. Porque... Ui. Pensa num personagem que tá dando um dano extremamente alto. E aí, você, né... Já sabe o que acontece quando você tem um personagem com um dano tão alto assim. Bom, a gente vai seguir aqui mais ou menos o esquema da build. Já tem até um vídeo aí. Fiz um vídeo curto também. Fiz um vídeo longo explicando a build aqui. A gente vai seguir mais ou menos o esquema da build. O que eu vou fazer aqui, na verdade, galerinha. Abre mão da lança da desolação. Porque eu tive que trazer a ruína divina. Eu preciso da lança do sábio nesse esquema de build que eu montei. E a redução de intervalo, ela vai ficar um pouquinho comprometida neste momento. Porque a gente não tem a lança da desolação pra concluir ali os 30% que a gente precisa, pelo menos. Pelo menos uns 30% fica legal nela. E aí, a gente vai usar a habilidade um pouco mais devagar. Não é toda hora que a gente vai conseguir usar as habilidades, não. Mas depois a gente dá uma compensada nisso aí. Rolaram a menina. Rolaram a menina. O cara tá xingando o cara do time adversário, não o cara do time adversário. Ele tá xingando essa freia desde o começo. Não mexa com o meu amigo. Não mexa. Você mexer com ele, eu bato em você. Aqui, ó. Ah, não. Eu jurava que tá me... Cara, como é que tinha uma freia aqui, galerinha? Por que que tinha uma... Podia ter dado 10 pra tentar fugir. Por que que tinha uma freia aqui, cara? Não faz sentido. Sai daqui. Vamos fechar aqui a lança do sábio e aí a gente vai ter muito mais roubo de vida nessa build. Uma build com bastante roubo de vida e, ao mesmo tempo, a gente pega uma penetração um pouco maior, né? Temos uma penetração boa aqui de 15 com 10. Lembrando que a gente tem 15 aqui e lembrando que a gente tem 10 aqui. Vai trazer mais um item de roubo de vida, que vai ser uma presa de chupão. E talvez eu não traga o cajado de Tote aqui. Pode ser que eu traga outro item de redução de intervalo. E aí poderia ser até a lança da desolação, se eu quiser, tá bom? E aí ela pode compor muito bem. Ou o bastão de Mirden. Vamos pensar aqui. Só que o Mirden, ele me dá 10% de redução de intervalo. E a penetração dele também é 10%. Eu ficaria sem a... Passaria a penetração ali, né? O cajado de Tote... 20, 30... É, não. Não passaria não. Vai pra 40%. O cajado de Tote também dá 10%. É isso mesmo. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou colocar o Mirden pra compor melhor essa build. Eu acho que o cara parece que tá lagado. Não parece. Vai! caraca o negócio da emoja me deu uma trollada me deu uma troleada que eu achei que eu ia morrer ali não é possível e amou já tá jogando muito bem parabéns viu você é a menina bonita vou pegar isso daqui vamos fazer gente do céu já era quando chega galerinha me deram até um emblemo risco ali que foi pé a freta o cara tava falando que ela era do emblemo risco mesmo ó me deram até uma lentidão ali pra me matar cara o cara fala assim pô mano a gente precisa acabar com ela aí tentar resolver isso aí vacilei também é onde que eu fui até os caras vão pegar o dia apanhando de mata esse manticora o manticora tá batendo caramba a build do manticora igual a minha igual a minha igual que eu citei pra vocês aí ó tá vendo né meus discípulos batendo muito com essa build híbrida né a de caster e eu falei ele não consigo consegue e manjar jogou muito também ali nossa vai fazer a limpa nesses cara aí fazer a limpa nesses cara tá jogando muito cara build dele com bastante redução de intervalo roubo de vida aqui em habilidade cara perfeita crítico ele vai para mais roubo de vida aqui ele poderia ir para mais um crítico ali que ele ia bater muito ia ter inimigo que ia segurar esse crítico dele porque como é um personagem que ele tem o dano de habilidade muito alto e o ataque básico para complementar esse dano né é um ad caster ele casta e o ataque básico ainda funciona porque é um personagem que originalmente tem um dano no ataque básico muito forte né funciona muito bem e gente não precisa de build ataque básico nela mas eu quero fazer então faz ué só que tipo você não vai precisar ficar só dando ataque básico no adversário ela é um personagem que bate muito bem com as habilidades e você usa o ataque básico apenas como complemento também não precisa se preocupar muito com essa questão de ataques básicos tentativa eu vou colocar muita cadência nela porque o ataque básico dela é legal passiva dela é bacana é mas não precisa entendeu ela já tem uma cadência o que é a única coisa que você precisa fazer dá para ela redução de intervalo coisa que eu estou devorando para puxar mais uma redução de intervalo aqui a penetração um ano era para poder brigar ali os caras do tipo de adversário tão desesperado desde que o e não dá muito controle não dá para chegar entrando não dá para chegar entrando até tentei ele mas eu vou pra chegar a gente já está curando pra caramba a carra torre do meio da uma baixadinha Opa Vou sair daqui Que meu amigo ali quase falece Eu vou falecer junto Calma A Freya é viva ainda Eu tenho medo de Freya ainda Eu odeio jogar com ela Eu acho o personagem muito claro Jogar contra ela É outra coisa Cara, mas todo mundo foge Aqui no time adversário É isso, Raira Eles deram F6, eles não aguentaram Tanta pressão Olha que isso, cara Todo mundo foge de alguma forma Todo mundo consegue correr de alguma forma Excelente partida, jogamos bem A primeira partida oficial, obviamente Não dava pra chegar aqui Dar um pento aqui com o personagem Até que dava, né? A gente teve um momento muito bom Ali no começo de partida Mas o Mantícora brilhou E brilhou muito Junto com a Iemanjá O Agni também jogou muito bem Sunil Kong também jogou muito bem Eu acho que todo mundo jogou bem Aqui nessa partida E ninguém brigou Diferente de ser chamado de Estrume no servidor BR Terminamos 8-4-5 Tá ótimo Morremos quatro vezes A gente tem que trabalhar Nessa questão aí Pra morrer um pouco menos E terminamos com 25k de dano 42 do Mantícora Bateu Foi muito, galerinha Jogou muito bem Deixa aqui nos comentários O que você achou da Mamba Brigitte Nessa primeira partida na selva Se tem potencial Se não tem potencial Se você gostou do personagem Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E tchau E tchau